Fala, americano! Fala, americano, seus fumadores de pendrive! Seus maníacos da web pra estudar fumadinho no pendrive! Coisa boa, hein? Coisa boa porque hoje é o seguinte, vamos falar de moto custom até 40 mil reais, tá? Tem uma mensagem aqui do Felipe Arantes que me mandou via... acho que foi via... acho que foi via Instagram. Foi Instagram. Fala o seguinte... Eu queria entrar no mundo custom... aliás, eu queria entrar no mundo as... eu queria entrar no mundo as motos custom... Pô, escreve direito, pô! Você quer ver um negócio errado, rapaz? Como é que eu vou ler um negócio errado? Eu também não entendi a ideia pra mim não, hein, né? Vou ter que refazer pra ler aqui, ó. Eu queria entrar no mundo das motos... ah, faltou um D. Das motos custom... E queria te pedir, se possível, pra fazer um vídeo avaliando as melhores opções de motos custom... Escreve direito, ó, parece que tá errado... Para se comprar, em 2022, até 40 mil reais. Tá aqui a mensagem... E aí o seguinte, cara... Você tem 40 mil reais na mão, americano? O que que você vai fazer? Vai comprar a moto zero? Não tem. Vai comprar a moto usada, muito Mad Max? Tem que olhar. Tem que avaliar. E no Té, as manhas não entram, não. Isso é a instrução de um profissional. Tem que pesquisar. E é por isso que nós vamos falar hoje de... Oito motos custom, tá? Boas, de qualidade, procedência, coisa grande, custos de verdade, tá? Até 40 mil. Passando um pouquinho de 40 mil. 41, vamos botar assim. Tá? Pra se comprar na web. Vou fazer uma comparação da web com a FIP. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Americano, esse vídeo é um oferecimento de ADMICOM, cara. É o nosso consórcio. Eu também faço parte. Lá você tem parcelas reduzidas por ser amigo aqui do canal. Você tem assistência personalizada. Dá um ligadinho pro Renato. E sabe da melhor, cara? Você dá um lance bem pequenininho. Ou até mesmo você consegue tirar a carta de crédito sem dar lance nenhum. Dá uma ligada lá. Conversa com ele. Que você vai realizar o seu sonho da sua moto zero quilômetro com a sua carta de crédito. Beleza? Mas antes, americano. Quer ajudar o canal a se manter aqui nessa plataforma do YouTube, cara? É muito fácil, cara. Ajuda a gente. Não tô te pedindo pix, nem doação, nem nada. Ajuda a gente comprando um número para o sorteio dessas duas motos custom Mad Max, tá? Como é que funciona? Você adquire um número e concorre a esta Drag Star 650, toda original, tá linda, maravilhosa. E essa Suzuki Savage 650, toda customizada pra você não ter problema de transferir para o seu nome. Um número concorre às duas motos pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Dá uma entradinha no nosso site lá no soumaiscustom.com.br e ajuda a gente. Não quer fazer assim? Vai no nosso site, cara. Tem produtos muito legais. Dá uma olhadinha nesse boné aqui, ó. Soumaiscustom. É a nossa griffin do canal. Então entra lá no motodiario.com.br. Lá você tem bonés, camisetas, saco bags. Você tem anéis, cara. Anéis do movimento Soumaiscustom. Olha que legal isso aqui, ó. Tá lá tudo pra você lá, cara. Agasalho. Vai lá, motodiario.com.br. E ajuda a gente ao adquirir um produto. Você ajuda a gente a se manter nesta famigerada plataforma do YouTube. Vamos lá, americano. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui rapidinho. Porque é o seguinte. Tem 40 mil na mão, cara. Vulcan 900. Pra mim, uma das motos custom mais legais que tem. Com cara de custom. Com jeitão de custom. Motorização em V. Uma moto forte. Uma moto confiável. E tem várias por aí. Essa, por exemplo. Eu fiz um comparativo pra você aqui, ó. Essa, por exemplo. É ano 2000. E... Essa é ano 2012, tá? A FIP dessa moto tá por 39... Aliás, 35,691. E o cara quer 39.500, tá? Então ele pôs na descrição aqui, ó. Moto ano 2012 com apenas 20 mil km rodados. Tá zerada a moto, né, cara? É valor 39.500. Tá acima da FIP, tá? Ele tá um total de 10.67 acima da FIP. Não é um valor baixo, tá? É um valor alto. Mas tá menos de 40 mil. E é uma moto confiável, cara. É uma moto que vale a pena, tá? A moto com 20 mil provavelmente tá íntegra, né? Pouco rodada. Se for de um dono só, melhor ainda. Então vale a pena dar uma olhadinha numa motoca dessa, tá? É menos de 40 mil. É muito melhor do que investir dinheiro em moto custom Mad Max que entrega muito menos que isso aí, né? Tem várias por aí. Muito mais antigas, né? 2005, 2006. Tem gente pedindo 70 mil. Então é louco o Batman, né, papai? Só se for contar a história onde o filho chora e a mãe no scooter, meu filho. Essa que é a grande realidade. A nossa segunda motoca é outra Vulcan, tá? Eu fiz de três em três, tá? Outra Vulcan, Kawasaki Vulcan. Essa tá mais bonita ainda, tá? Essa é uma LT. 2010, 2011. 2010 é o ano de fabricação, mas o modelo 2011 que vale para a tabela FIP é o ano do modelo, tá? 2011, a FIP dessa moto tá 31,816. O cara quer 32 pau. Tá bom demais, papai. Aqui, vamos ver a descrição dele aqui, ó. Vulcan, Kawasaki Vulcan. É uma 900 LT. Essa tem uma pegada mais clássica, mas basicamente é a mesma plataforma, o mesmo motor, tá? Acompanha-se esse bar. Escapamento esportivo, mas ele também tem o original. Esse aqui é um JJ, tá? Tem que tomar cuidado com esse escapamento, porque muitas vezes as pessoas passam na Blitz aí, a Blitz vai atrás da pessoa. Não aceito troca. Tá lá, ó. 32 mil. Vamos ver outras fotos. Tá bonitona a motoca, hein? Não dá capaz de ir essa bicicleta velha de lambuja pra você ainda, ó. Pouco rodado, 27 mil quilômetros rodado. Tá zerada a motoca, papai. Pode pegar, meu filho. E partir pro abraço, meu filho. Tá nem 1% acima da FIP. Tá 0,58. Ele quer 32, a FIP dela é 31816. Tá valendo a pena? Meu filho, só não tá valendo a pena é você comprar a moto de maníaco da Web que quer 30, 40% acima da FIP. Só se for maluco, papai. Tem mais coisa por aí, americano? Tem coisa demais. Pega seus 40 mil, meu filho. Tem opção demais. Tem mais uma vulca aqui pra você, ó. Essa é uma vulca CL 2012, tá? A FIP dessa moto tá saindo na faixa aí. Tá faixa não. A FIP dela tá exatamente 35,691. O cara quer 35 pau, rapaz. Tá abaixo da FIP, rapaz. Pode pegar, partir pro abraço, meu filho. Vai ser feliz, rapaz. Não mexe com com quinquilharia, não, meu filho. Pega aí, ó. Tem plataforma. Tem CC Bar. O que ele colocou aqui? Completa com vários acessórios para ficar mais confortável e bonita. Com chave reserva, manual. Isso tudo troca por Big Trail. Cui, cui, cui. Big Trail, Tiger e BMW. Então, beleza. Vai pro mundo da Big Trail. E manda essa moto custa pra nós, rapaz. Vai fazer feliz alguém que não vai largar o universo custa. Vamos dar uma olhadinha nas fotos dele. Ele tá bonitona a moto. Essa tá um pouquinho rodada, 64 mil, mas nada demais. Motor custom roda muito. Motor em V, principalmente, roda muito. Ainda mais se tiver bem cuidado. Tá bonitona a motoca. Olha lá, rapaz. Tem um adesivo ali. De quem que é esse adesivo? Ah, achei que era do Los Rondes, mas não é. Então, tá aí, ó. 35 pau, meu filho. É abaixo da FIP. É 35,691. É 1,94% abaixo da FIP. É só se não quiser, americano. Só não faz brique. Se não quiser, meu filho. É só chegar, partir pro abraço que a motoca tá te esperando. A nossa próxima motoca é uma Midnight Star. Midnight Star que esteve no Brasil entre os anos 2009 e 2016. É uma das motos mais legais da Yamaha. É uma proposta de moto que mantém a mesma motorização em outra moto hoje, que é a Yamaha Bolt, que infelizmente não veio pro Brasil. Essa moto é pau pra toda obra. Só faltou um freio ABS nessa moto, que não tem mais a transmissão a correia. Câmbio de seis marchas também não tem, são cinco marchas. Falta uma marchinha na moto, né? Mas é uma moto bem legal. Essa é ano 2013. Como é que tá a FIP dessa moto? A FIP dessa moto está aí em 37,008. 37,008. O cara tá 37,500. Tá dentro do preço, meu filho. Não é pagar mais, meu filho. É pagar o justo. Aqui nós não estamos aqui pra botar preço em moto de ninguém. Mas também nós não podemos ser trouxa, né, cara? De pagar preço que não merece. 35,00, 37,500 ele quer na moto. A FIP é 37,008. É 1,33% apenas abaixo, acima da FIP, tá? É pouca coisa. Então, Yamaha Midnight Star 2013, 64.750 km rodados. 37,500, tem acessório, banco, encosto do piloto, bolha, manual, chave, reserva, sissibar. Vamos ver as fotos dessa moto. Tá bonitona? Tá bandidona? Faltou só um seca-sovaca e tirar essa bolha ridícula da moto, né, papai? Essa bolha aí, ó. Você já pega ela, pendura na parede, enche adesivo e pendura na porta do quadro do seu filho pra enfeitar o universo motociclístico dentro de casa, tá? O resto, meu filho, só meter o peito aí, já mete um escape barulhento, porque é pra incomodar. Porque se não for pra incomodar, nós não vamos nem fazer o bric, né? Então tá aí, ó, 37,500. Quer mais uma? Tem mais uma aqui, ó. Essa tá bonita, hein? Só que essa tá um pouco cara, mas vamos ver se tá cara mesmo. Essa é aquela cor meio burro fugido, né, que não é nem branco, nem cinza, nem bege. Aquela cor meio diferentona. Isso é bom que é o seguinte, se vai parar no lugar, todo mundo já sabe, porque você já vai ligar pra sua mulher, já vai te dar um esporro. Então você já fica ligado, vai ser isso aí que vai acontecer. Essa é ano 2014, tá? Quase no último ano, foi 2016. A FIPE dessa moto está em 35.530... Aliás, 39.531. Essa é a FIPE, tá? 39.531. O cara quer 41,5. Vamos ver por quê. Tá um pouco acima da FIPE, tá 4.98, tá quase 5%, né? 4.98 acima da FIPE. Primeiro vamos dar uma olhadinha nas fotos. Tá bonita a moto aqui, hein, papai? E eu não sou de falar bem de moto, não, mas tá bonita essa aí, essa cor de burro fugido aí. Tirou a foto de cabeça pra baixo, presta atenção, rapaz. Vai postar foto em rede social, tem que fazer o negócio direito, rapaz. Não é de cabeça pra baixo não, meu filho. Vamos lá, repetiu as fotos. O que que tem aí? Moto nova de procedência, manual, chave, cópia, PVA, paga, PVA, paga, obrigação, papai. Não é vantagem, não. Boa de pneus, obrigação também. Vai vender uma moto de pneu careca pros outros? Só me faltava essa, né? Excelente pra viagem, isso aí todo mundo sabe, né? A moto é boa, a moto é forte. Só precisa um cega-sovaco. Porque esse guidão de chifre de boi, não dá. Esse guidão de chifre de boi, não dá. Acaba com a moto, caga ciclística, avacaia o processo. Não dá, papai. Tem que botar um cega-sovaco. 41,5, tá ruim? Cara, ruim não tá. Mas também não tá 100%. Mas é 5% acima da FIP. Se a moto estiver boa, com procedência boa, vale a pena. É muito melhor do que pagar 45, 50 pau em shadow que vale 20 mil. Muito melhor. Nem se compara. São motos totalmente diferentes. Se a Midnight Star dá um banho na shadow 750. Na 600 nem se fala, né? Vou nem entrar nesse mérito. Mais uma aqui, ó. Essa é preço bom. Em 39 mil, guidãozinho de chifre de boi. Essa bolha, você pega uma marreta e quebra ela antes de vender pro cara. Meu Deus do céu. O que que é isso? Ele virou uma moto do Jasper. E olha bem. Ele botou os acessórios do Jasper e nem por isso aumentou o preço da moto. Como é que tá a FIP dessa moto? Que ano que é essa? Essa é uma moto ano 2013, tá? Essa é 2013, 37.008, a FIP, né? Como eu disse, ele quer 39.005, 38% a mais do que a FIP. Tem a primeira que também é 2013, o cara quer 37.005, né? Como é que tá essa? Moto Midnight, mas eu já sei por quê. É por cada boleto do Jasper. Tenho certeza. Se tivesse franjinho então, meu filho, aí eu vou te falar, viu? Se tivesse franjinho, tava custando uns 100.000 uma moto dessa, mas não tem. Bauleta do Jasper, ridícula. Moto impecável, toda equipada com a bauleta do Jasper, ridícula. E original com 16.000, pouco rodada, então tá valendo. Motivo da venda, é que uso pouco. Mas também com a bauleta dessa aí, se usar muito, não dá, né papai? Somente venda dois pneus novos, troqueiros originais com 15.000. Dá uma ligadinha lá. Pro camarada, vamos ver as fotos. Assim é muito mais bonito, né? Pega esse baú aí e nunca mais você bota esse negócio na moto. Que que é isso, papai? Que coisa horrível. Quer andar com baú assim, tem que andar de touring. Pega uma ultra glide da Harley Davidson, de outras marcas aí da Kawasaki, que tem lá fora, da Yamaha, que tem lá fora do Brasil. Não dá pra botar isso aí em moto, que não foi feito com isso aí. É ridículo. Mas aí, gosto. Cada um tem o seu. E aí? Tem 40.000. 40.000 compra a Harley Davidson? Claro que compra, rapaz. Olha esse aqui, esse achado aqui, papai. Tô até ajudando esse cara, não tô ganhando um pila pra ajudar ele, mas vou ajudar. Harley Davidson, Fat Bob, um FXDF, aquela que era o modelo da Dyna ainda. Deixa eu passar suas fotos pra você ver. 42.000. Tá muito barato isso aí. Tá muito barato. Se eu tivesse dinheiro, eu ia buscar essa moto agora. Nesse minuto. E agora buscar essa moto. Laranjadona da Harley Davidson. Mas essa caveirinha no lugar da buzina está horrível, papai. Pelo amor de Deus, meu filho. Não faz uma cagada dessa na moto, não. Vamos lá. Farolzinho duplo, né? Daquela Dyna. Dyna, não. Da Fat Bob. Quando estava na família das Dyna ainda, né? Bauleta lateral. A FIP dela. 50.528. 50.528 é a FIP. Ele tá pedindo 42.000. É 16.88% abaixo da FIP. Não dá pra reclamar, né, meu filho? Tá aí, ó. Liga pro cara. Vai buscar a motoca, meu filho. Tá na sua mão. É só ir lá. Melhor ter que comprar a Shed 750 superfaturada, né? Não vou nem abrir a boca pra falar que não é. E por último, mais uma Harley. Essa é uma Dyna Superglide Custom, tá? Essa é uma Superglide Custom, ano 2011. Também tá pedindo menos que a FIP. A FIP dela é 41.953. O cara quer 40.800. Tá ruim? Tá caro? Tá caro? Eu já falei pra vocês que é japonês, né? Vamos dar uma olhadinha nas fotos dessa moto. Depois vamos ver a descrição. Tá, essa aqui tá bonitona. Tampou a plaquinha. Já tá com o guidãozão seca-sovaco de 1 polegada e 1 quarto. Tá bonito. Tá bandidona, hein? Bandidona. Escapamento original ou não? Não sei. Dyna Superglide 2011. Pouco rodada. Pneus novos. Toda revisada. Guidão seca de 14 polegadas. Farol de LED. Documentos em meu nome. Tudo pago. Aceito troca de meu interesse. Ô papai. Aí sim, hein? Dá pra fazer um brinque, hein, papai? Dá pra fazer um brinque, hein? O que você achou, americano? Vamos falar um pouquinho dessas motos então, papai? Então foram nove motos... Nove não. Oito motos custom para se comprar com até 40 mil reais. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas sempre faz aquele brinque, né? Como eu digo, né, americano? É só procurar, cara. O negócio tá lá. Tem gente vendendo moto a preço de FIPE. Tem gente vendendo moto abaixo da FIPE. O que nós não podemos fazer é bater palma pra doido dançar, né, cara? Não podemos dar confiança pra manico da web que acha que a moto dele, aquela coquilharia jogada no fundo do quintal, vale 20, 30, 40, 50% a mais do que a FIPE. Não vale. Se valer a FIPE, já tá bom. Demais. Então é isso aí, americano. Isso é mais um vídeo moto diário. Chegou até aqui, cara? Quer ajudar o canal? Nós temos um programa de financiamento coletivo no Apoia-se. O Apoia-se barra sou mais custo. A partir de cinco reais por mês você pode apoiar o canal e ainda fazer parte do nosso grupo de WhatsApp que é exclusivo para membros do canal, beleza? Um abraço pra você. Um excelente final de semana. Daqui a pouco. Tchau, tchau.